No futebol, as coisas mudam muito rápida. É verdade. E o que acontece? O torcedor, ele não quer saber, amigo. Se tu falou a primeira vez, e depois o negócio não aconteceu, a culpa é tua! Foi você que fez! A BetSat, o link tá aqui na descrição, é a única sem rolover. BetSat é da raça, né? A BetSat é da raça, não é a roxa? BetSat é da roxinha. Não, não tem rolover, essa é sinistra. Não tem rolover, primeiro link na descrição, vale a pena. O cara pega o bônus e não tem que ficar fazendo vários jogos pra você poder usar o bônus, não. Ganhou, jogou a primeira, sacou. Sacou e foi, galera. Primeiro link na descrição, as melhores horas. Então vale a pena, primeiro link na descrição. E tem a torcida do Flamengo também, tem torcedor do Flamengo também que enche o saco, né? É, tem, mas... Pô, tu sabe que organizada do Flamengo, por exemplo... Não, eu tô falando de organizada. Eu nunca tive problema. Não tô falando de organizada. Não, mas aí com todos. Com todos, até comigo. Eu nunca tive problema. Eu acho que também tive bons amigos interlocutores nas presidências das torcidas. Isso é sempre importante. Mas assim, agora, quando perde, às vezes... Às vezes eu sou cobrado, porque tem muito torcedor que acha que eu contrato no Flamengo. O que não é verdade. Eles acham, né? Eles acham que a gente manda alguma coisa. Contrato. Não, às vezes eu vou ser sincero. Às vezes eu dou a minha opinião. Não, opinião, mas... Quando perguntado... Pô, você acha que o fulano daria certo no Flamengo? Por exemplo, essas contratações de técnico, pô, eu não fui a favor de nenhuma. Só que ali, meu amigo, ali a verdade é que, pô, é meu amigo, meu irmão adora competente, pô. Auxiliou o Bandeira demais, auxiliou o Landinho demais, mas o Tosch teve culpa, pô. Como é que tu manda o Marco Brás viajar pra pechar com o Léo Jardim? Ah, o cara desliga o telefone no avião, quando liga em Portugal, não, 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 não. Não tem orçamento, não. É 900 mil, tem pra contratar, acabou, pô. Aí quem se ferra? O Flamengo e o Choque. Léo Jardim na cabeça. Pô, eu encontro o Marco Brás saindo... Aí a barrigada vai à loucura, hein? Você já deu muita barrigada. Enquanto, eu encontro... Não, eu vou explicar. Isso aí tem uma explicação científica pro que acontece com o Choque no YouTube. O que acontece é o seguinte. O Marco Brás sai do fraterno... Marquinhos, tá indo pra Portugal? Tô, 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 tô. Devo voltar a semana com o Léo Jardim ainda, tá tudo certo. Porra, meu amigo. Acabou, filhão. Precisa de mais o quê? Vitória na guerra. Pau dentro, vambora. Léo Jardim, a notícia. É que não sei o quê. Aí o Toche... Vamos cobrindo 900 mil, tem pra contratar, pô. Pô, aí é duro. O Flamengo se queima também com os caras lá. O que acontece é o seguinte. Pode até ter havido... Em alguns momentos, em alguma notícia, um excesso de empolgação da minha parte. Percebe-se que você é bem empolgado. Só que o que acontece... Você é folclórico. O trabalho que eu faço não combina com o Twitter. Não combina. E não combina com o torcedor ansioso. Sim. O trabalho que eu faço é de passo a passo... O trabalho que eu faço não combina com o torcedor ansioso. Calma, pica. O trabalho... Olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Ô, Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Fala. O futebol, as coisas são cíclicas. No futebol, as coisas mudam muito rápido. É verdade. E o que acontece? O torcedor, ele não quer saber, meu. Se tu falou a primeira vez... E depois o negócio não aconteceu... A culpa é tua. Foi você que fez. Eu volto a dizer o meu caso mais clássico. A história do Neymar. Neymar praticamente fechado. Eu lá tenho culpa que o pai do Neymar quis pousar de um helicóptero dentro da Gávea num dia de jogo do Sub-20. Ficou puto que mandaram ele pousar no heliponto lá da Lagoa. E ele falou, então não vou mais porra nenhuma. Era reunião pra fechar o negócio, pô. Porra, é fora. Bota na mesa, Valim e Bap aí. Bota os dois. No podcast, no não sei o quê. Ô, Bap, ô, Valim. É verdade. Que vocês conversaram com o Neymar num sentido de uma negociação do empréstimo de seis meses pra acolher ele, que tava muito próximo. Eu não sei se vão confirmar a história do helicóptero, mas foi a pura verdade. E aí, por causa de uma discussãozinha babaca e de uma vaidade, quem se ferra mais uma vez? O Flamengo e o Choque. Ah, aí... Não, e outra coisa. E tem muito mau caráter aí. Porque tem gente que me sacaneia dizendo que você cravou o Neymar no Flamengo. Meu amigo, eu já falei no meu canal, repito aqui. Se alguém arrumar um corte meu falando Neymar é jogador do Flamengo, está tudo certo, eu dou uma camisa oficial do Flamengo. Ah, porra. Uma camisa oficial do Flamengo. Eu quero, hein. É três mil reais. Eu dou uma camisa oficial do Flamengo, quem achar eu falando, não está fechado, Neymar, jogador do Flamengo. Está assinado. Então, o que acontece? As pessoas generalizam. O Papa já viveu isso, porra. Porra. De ter falado uma coisinha aqui. É, do Tardelli. É, do Tardelli. Eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar... Diego Tardelli, tu quer que ia falar, meu amigo? Pra quem provar que você fala do Tardelli. Não, isso eu falei, mas, porra. Só que... Mas é indicado, né, porra. Vocês não tiram a notícia do... Como é que foi aquela que tu falou? Só falta o aperto de mão? Foi você ou foi o Guilherme? Não lembro. De quem? Do Gêmerson. Do Gêmerson fui eu. Do Gêmerson fui eu. Só falta o aperto de mão. Vem cá. Não apertou. Eles... Não apertou. Eles jantaram na França. Encaminharam tudo. Situação praticamente acertada. Na hora de... Eu já vi isso acontecer. Não, mas isso acontece, porra. Eu vi acontecer com o Robinho. Vocês sabem que o guerreiro é o contrapeso do Robinho. Você falou isso na última live também. Ah, então. Não, e aí, meu irmão? A gente leva a culpa. Estava tudo certo. Eu levo a culpa. Só que também tem uma coisa. Pode me culpar à vontade. Não tem problema. A carcaça é boa. A barriga é grande e dura. Porque é barriga de chope. Então, meu irmão. Pode vir com tudo. Pode questionar. Criticar o choque. Eu não ligo pra crítico. Palavra de honra. Palavra de honra. Eu não ligo. Pode falar. Se eu ficar puto, eu pego... Chego de noite em casa, assento charuto. Boto uma fumaça pro alto. Acabou. No outro dia, tá tudo certo. Porque quem trabalha com rede social não pode ter medo de ir pra cada. Ah, é? Isso é verdade. Não pode ter medo. E outra coisa. Também não se envolve. Eu não fico lendo. Eu mando a equipe filtrar alguma coisa aqui, outra ali. Eu não fico lendo. Eu não quero saber de nada. Eu dou esse conselho pra um amigo meu também, mas ele não consegue. Ele não consegue. Eu agora aprendi a restringir e apagar o comentário. É, ignora. O segundo link na descrição é o nosso... Não, o segundo link na descrição é o curso do Peterpon. Como ficar rico no Facebook do YouTube. Vou dar uma olhada nisso aí também. Vale a pena. Mais? Ó, pra vocês que querem ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não, o segundo link na descrição é o YouTube sem aparecer, tá bom? Vale a pena. A gente tinha 40 mil inscritos quando a gente começou a fazer o canal. Começou a fazer o curso e depois, hoje em dia, a gente tem aí 206 mil. Graças também ao Paparazzo, graças também ao Choque. Todos que participaram, mas também a esse curso. E o terceiro link na descrição é o nosso WhatsApp. Canal no WhatsApp. Ah, é bom, é bom. É bom, é bom. Tá verificado lá. Isso, bonitinho. Então é isso. Vale muito a pena.